Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 31 de julho, tem na pauta o veto ao Projeto de Lei 007 de 2017, que altera o número do atual Complexo Turístico Cidades dos Cavalos para Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado. O Projeto de Lei nº 008 de 2017, que regulamenta a interrupção do fornecimento dos serviços essenciais como água e energia elétrica em dias não úteis, como feriados e finais de semana. E o Projeto de Lei Complementar nº 001 de 2017, que altera a sessão que trata do auxílio-transporte. A sessão itinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música Música